Essa é a marca que tá vendendo horrores, é K.O. a Cherry. Pra melhorar, tem Black Friday em condições diferenciadas até o finalzinho de novembro. Corre, não perde. Fábio, me conta, linha de entrada, Tigo 2. Tigo 2, a partir de R$ 59,990. Com? Taxa zero em 36 meses. Lindo, o CD que vende demais é o Arizo, fala pra gente. Arizo, R$ 65,990. E esse mês, documentação total grátis e taxa zero em 24 meses. Tá fácil, né? Você gostou? Dá uma olhada no 5. Tigo 5, baita SUV, não? Tigo 5X, a partir de R$ 86,990. Com documentação total grátis pra esse mês. Então, é um perde. E agora, atenção pro 7. Olha que fantástico, tá com um bônus que é de tirar o chapéu. Tigo 7, na versão T, com bônus de R$ 11 mil. Pra você correr, correr, correr. Agora, atenção, tem Black Friday até o finalzinho de novembro. Isto quer dizer que se você vier nesse clima, dá pra mexer nos números? Com certeza. Fábio, garante? Garanto. Vem pra cá, que o que tá bom vai ficar melhor. Mas é só até o finalzinho de novembro. É, Black Friday é aqui, então não perde Alameda, Araguaia. 20 e 39. E tem seminovos também pra você. Não perde tempo. Black Friday é caô, a Thierry. Corra!